E Deus, irmão, Ele pode mudar nossas vidas ou não? Sim ou não? Deus quer fazer mudança e mudança para melhor. Deus não criou ninguém para a vida continuar do mesmo jeito ou piorar. Abra sua Bíblia em Daniel e preste atenção. Daniel, Velho Testamento, o capítulo de número 2, o versículo 20. O Daniel, sendo usado por Deus, ele fala de mudança. Pastor, e quando vem a mudança? Como vai acontecer a mudança? Vamos aprender? Amém? Vamos aprender, firmar nossa fé na palavra que Deus faz a mudança. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de quem? O nome de Deus, para todo o sempre. Por quê? Dele é a sabedoria e o quê? Preste atenção. Você precisa acreditar. Deus é Deus, irmão, de sabedoria e de força. O homem, irmão, procura sabedoria. Procura ser sábio. Sábio, sábio, sábio. Por mais que una toda a sabedoria de todos os sábios, irmão, não dá um pinguinho, não dá uma gota. A sabedoria de quem? De Deus. Deus, quando foi criando os céus e a terra, as estrelas, o universo, os planetas. Como é que ele fez isso? Com sabedoria. Ele sabe. A Bíblia diz. Todas as coisas. A força de Deus é incomparável. Se unir todos aqueles que dizem ser fortes e falar, vamos ver a força de Deus. Irmão, fica longe, 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 longe. Então, Daniel dizendo, Deus pertence sabedoria e força. Versículo 21. Ele, ele o quê? Ele muda os tempos. Diga, Deus faz mudança. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os seis, as autoridades. Estabelece os seis, as autoridades. Ele dá sabedoria aos sábios. Aquele que procura ser sábio, ele dá mais sabedoria. E ciência, conhecimento aos inteiros. Então, para aí. O que eu quero que você preste atenção. Ele muda os tempos. Deus faz mudança. Por que que o Daniel estava falando isso daqui? E Deus usando ele para isso. O Daniel era um jovem. Que aprendeu a ter temor de Deus. Respeitar a Deus. E o Daniel, irmão, estava para servir ao rei. O rei chega um dia que ele começa a ter sonhos e sonhos e sonhos e começou a ficar incomodado com aquilo. E aquilo que começou a incomodar ele, ele pegou os sábios e falou, olha, revela meus sonhos. Dá a interpretação. Ninguém sabia. O rei chega uma hora e ele dá um decreto. Manda matar todos os sábios. Preste atenção. Você quer mudança na sua vida? Sim ou não? O que que o Daniel fez para chegar nesse ponto que ele disse? Deus faz mudança. Deus muda os tempos. As horas. Estabelece os reis. Remove os reis. Deus faz mudança. Ainda, Daniel, o capítulo 2, versículo 13. Vamos aprender. Por que que ele chegou a essa certeza da mudança que você tem que chegar. Amém? Amém? Daniel 2, 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser o que, irmão? Mortos. Os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem o que? Para aí. Qual que era o decreto para ser? Para serem mortos. Não era qualquer decreto. Não era qualquer decreto. Não era qualquer decreto. É igual aquela pessoa que vai ao médico e o médico dá um diagnóstico dizendo, sua doença não tem? Não tem cura. Não tem cura. É igual aquela pessoa que olha para a vida dela e ela diz, não tem solução. Não tem solução. Ah, o meu caso passou só um milagre. Eu nunca imaginei chegar a esse ponto. O Daniel, irmão, ali com o decreto do rei, para que fosse morto, todos os sábios foram atrás dele. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a quem? A Daniel. O Daniel ouviu aquilo, olha, o rei mandou matar todos os sábios, isso inclui você, os seus companheiros, que eram Sadraque, Mesaque e Abidinego, vocês serão mortos, é um decreto do rei. Mas por que o rei mandou matar? O que aconteceu? Aí explicou o caso para ele. O que fez Daniel? Versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que desse o quê? Um tempo, para aí que tem vírgula. Olha aqui para mim. O Daniel não entrou em desespero. O Daniel não ficou inquieto. O rei, eu vou ser morto, meu Deus, por que o senhor deixou isso acontecer? Meu Deus, eu acredito em ti. Não. Se você quer mudança, a primeira coisa é você aprender, não andar inquieto. Pastor, eu quero a mudança, eu preciso logo. Ah, pastor, é a minha saúde, como que eu não vou andar inquieto? Confiante em Deus. Enquanto você ficar inquieto, você está mostrando que você não confia em Deus. Enquanto você ficar, ah, pastor, chega a noite, eu não consigo nem dormir, porque eu fico pensando naquela dívida, naquela situação, no que o doutor falou, no que o meu... Para, para, para de andar inquieto. O que que eu tenho que fazer, pastor? Confiar em Deus. Você tem que aprender. Enquanto você ficar inquieto, Deus não opera. Segure em Daniel. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Segure em Daniel. Salmos 40 e 6. Preste atenção, por favor. Salmos 46, 10. Aquetai-vos, e sabei que eu sou o quê? Eu sou Deus. Para aí. O que que Deus manda fazer o quê, irmão? Aquetai-vos. Ah, meu Deus, eu estou com um decreto, eu estou com uma situação, eu quero que o Senhor muda. Deus. Eu vou me aquetar. Aquetar não significa cruzar os braços. Significa você aprender que Ele é Deus. Que você tem limite. Deus é todo. Deus está dizendo, aquetai-vos. E saber, você tem que saber. O que que eu tenho que saber? Ele é Deus. Ele é Deus que vê tudo, que sabe tudo. Irmão, antes mesmo de você ficar sabendo, Ele já está sabendo o que anda acontecendo na sua vida. Ele está dizendo, aquete. E sabei, eu sou Deus. O Daniel não ficou. Ai, agora. O rei, me dá um tempo aí. Calma aí um pouco. O Daniel não entrou em desespero. O Daniel, irmão, manda o rei só acalmar um pouco. O decreto era de morte. O rei, me dá um tempo. Você tem que aprender, irmão. Deus está dizendo, aquetai-vos. Deus, eu quero mudança. E eu quero mudança. Deus, muda logo. Minha casa, minha família, meu casamento, a minha saúde. Deus, as minhas finanças. Deus, eu estou precisando de mudança. Deus está dizendo, aquete. Para de andar inquieto. Amém? Para de andar inquieto. Inseguro. Uma pessoa inquieta. Ela está mostrando que ela não confia em Deus. Ela está insegura. Não, pastor. Mas é que o doutor falou isso? Não, pastor. É porque eu estou vendo isso na minha vida? Não, pastor. Deus está dizendo, aquetai-vos. Aquetai-vos. Salmo 46, 10. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre o quê? A terra. O Daniel não ficou desesperado, irmão. Está cheio de pessoas que estão buscando a Deus, querendo uma mudança, mas estão andando inquieto. O Daniel falou, rei, dá um tempo aí para mim. É o que você tem que aprender. A Bíblia fala em Cresce 3, que é a hora e tempo para quê? Para todas as coisas. Deus, o meu tempo chega. Amém? Deus, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar no Senhor. Você está no Salmos 46? Depois de Salmos, vem provérbios. Abra a sua Bíblia, por favor. Provérbios. Provérbios 3, versículo 5. Diz assim. Confia. Em quem? No Senhor. De todo o seu? De todo o seu coração. Não te estribes e não te apoies no seu próprio o quê? Entendimento. Você não tem que ficar. Mas, espera aí, como é que vai acontecer? Deus, eu vou confiar. Eu vou confiar. Não vou andar inquieto. Eu vou andar, Deus, colocando a cabeça no meu travesseiro e eu vou confiar. Deus, eu confio. Isso vai fazer a mudança. É a primeira coisa. O Daniel mostrou confiança, segurança. Não ficou inquieto. Oh, rei, me dá um tempo aí. Se eu fiz um decreto de morte, eu posso perder a minha vida. Mas, primeiro, me dá um tempo. Volta lá para Daniel. 2, versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Um tempo. Foi lá e falou com segurança. Confiança em Deus. Para que pudesse dar o quê? A interpretação. Aí, vem a segunda coisa. O Daniel acreditava, irmão, que ele podia dar a resposta para o rei. Você quer mudança na sua vida? Sim ou não? Você tem que acreditar que você pode ter resposta para a sua vida. O Daniel acreditou. Oh, rei, me dá um tempo que eu vou dar a interpretação. Eu vou te dar a resposta. Irmão, se você não acreditar na resposta, não adianta você orar, pedir oração para um, para outro. Se você não está crendo. Não, pastor, mas sabe, eu estou vendo a minha vida piorando. Eu estou vendo o meu caso cada dia, pastor. A coisa, ao invés de melhorar, está piorando. Começa a crer na resposta. Não, eu vou crer. Eu vou crer no meu corpo curado. Eu vou crer na paz dentro da minha casa. Eu vou crer no meu filho liberto das drogas. Eu vou crer na prosperidade na minha vida. Eu vou crer na solução. Eu vou crer na resposta. O Daniel falou, me dá um tempo, rei, que eu vou te dar a interpretação. Amém? Irmão, a Bíblia fala de Bartimeu, diz lá em Marcos 10, 46 e em diante, que ele começou a cramar. Jesus passando no caminho e ele cramando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira resposta. Ele teve de Jesus? Não. A primeira resposta veio da multidão para ele. Mandando para que ele se calasse. Repreendendo, dando bronca. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele cramava ainda. Por que ele cramava ainda mais? Porque ele acreditava. Eu vou ter resposta. Jesus vai me responder. Amém? Ele não parou. Não, tá bom, eu vou ficar quieto. Eu sou um cego, mendigo. Não. Ele acreditou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, minha querida, se você não acreditar na resposta de Deus, não adianta orar. Estar na igreja, fazer campanha e você não acredita. É preciso crer, irmão. O Daniel falou, rei, me dá um tempo. Eu vou te dar essa interpretação. Ele sabia de alguma coisa? Não, mas ele estava a crer. Acreditando. Nós temos que aprender. Servimos um Deus vivo, que ouve, que responde, que é todo poderoso. Se você não acreditar na resposta, na sua vida. Irmão, você pode trazer sua cama, dormir aqui no altar. Não vai acontecer? Nada. Não, eu vou mudar de igreja. Eu vou procurar outra, porque até agora a minha resposta não veio. Mas você está crendo. Está acreditando. É, eu acredito, pastor, mas... Não, não tem mais, irmão. Não tem mais. Irmão, nós temos que aprender a crer de todo o nosso. Temos que fazer como aquele homem que o pai, irmão, daquele homem que estava lá sempre tendo ataque epilético. E Jesus falou para ele. Há quanto tempo acontece? Senhor, desde a infância. Muitas vezes vem um mal, joga ele no fogo. Outra hora joga na água. Está, ó Deus, ele se acabando. Mas se o senhor pode fazer alguma coisa. Tem misericórdia. Jesus virou para ele e diz a Bíblia lá em Marcos 9, 23. Se podes, se tu podes crer, tudo é. O que que ele fez? A Bíblia diz que com lágrimas, ele diz, senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu me ajudo, eu estou sendo incrédulo. Ele foi sincero. E muitas vezes é preciso, e muitas não. Sempre é preciso assim ser. Deus, não estou crendo não. Eu falo que acredito no Senhor. Mas Deus, eu só aceito pensamento e derrota. Só falamos derrota. Deus, eu quero a mudança. Mas Deus, eu sou uma derrota completa. Me ajuda, Deus, a ser um crente verdadeiro. É, irmão, fala. Seja sincero. Deus, eu falo que creio, mas eu estou igual Tomé. Só quando eu ver, Deus. Seja sincero. Irmão, Deus quer fazer mudança. O Daniel chega. Ele perde um tempo. Ele não ficou inquieto. Ele ficou seguro. E ao mesmo tempo, ele falou. Eu vou te dar a interpretação. Só me dá um tempo. Ele estava a crer. Quer mudança ou não? Ele faz. Mas primeiro, eu tenho que aprender, irmão. Não andar inquieto. E eu tenho que aprender a acreditar. Na resposta. Versículo 17. Então, Daniel foi para a sua o quê? E fez saber o caso. A Ananias, Misael e as Arias. Os seus o quê? Aí vem a terceira coisa. Preste atenção. O Daniel vai para casa. E ele tinha ali o Sadraque, Misaque e Abidinego. Seus companheiros. Que estavam também em risco de vida. O quê que o Daniel fez? Não ficou calado. Não, não vou contar para ninguém. Vou me isolar. Não. Pastor, eu quero que Deus muda a minha vida. Irmão. A Bíblia diz que é melhor ser dois. Do quê? Do que um. Busque ajuda. É o seu marido que é homem de Deus? Marido. Me ajuda a orar. Estou passando por isso. Oh, minha esposa. Eu vejo você uma mulher de Deus. Me ajuda. Vem na igreja. Pastor. Estou passando por isso. Me ajuda a orar. O caso é esse. Eu vou crer em Deus. O Daniel não se isolou. A Bíblia diz em Provérbios 18. Busca o seu próprio interesse. Aquele que se separa. Está passando uma luta. Quer uma mudança na sua vida? Irmão, não se isole. Não, eu não vou falar nada para ninguém. Vou ficar calado. Segura em Daniel. Mateus. Não que você tem que sair publicando, falando para todo mundo, não. Não é isso que ele fez. Contou aos companheiros dele. Você tem que ver os seus companheiros de fé. Amém? Mateus 18, versículo 19. Olha o que Jesus falou. Mateus 18, versículo 19. Também vos digo. Que se dois de vós concordarem, na onde? Aonde nós vivemos? Aqui na terra. Dois, ele falou. Concorde na terra. Acerca de qualquer coisa que pedirem. Isso lhe será feito por meu pai que está. Duas pessoas. Aprenda, irmão. Orar em concordância. Marido com a esposa. Esposa com o marido. Pai com o filho. Irmão. O pastor com a igreja. O irmão com o irmão. E por aí vai. Amém? Não é errado. Ah, eu quero mudança. Deus muda a minha vida. Eu estou orando. Mas ninguém vai ficar sabendo. Deus é só eu. Não. Chegou lá. Oh, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Vamos aqui agora. Buscar a Deus. Ele não se isolou. Aprenda. Se você quer que Deus faz mudança. Não ande inquieto. Ande inquieto. Confiante em Deus. Lá na sua alma. Lá nos seus pensamentos. Para de aceitar pensamento errado. Deus. Eu vou pensar no que está escrito na tua palavra. Que operando o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor vai operar. Deus. Eu vou ser uma pessoa, Pai. Que aprende a ficar confiante em Ti. Que eu vou acreditar na resposta. Eu vou ficar crendo. O Senhor me dá a resposta. Se eu não creio. Não vou ver a tua glória. Mas se eu creio, eu vou ver. E Deus. Terceira coisa. Eu vou concordar. O pastor falou que vai orar. E eu vou crer. Eu estou na igreja. Eu vou buscar o Senhor para ser abençoado. E vou sair abençoado em nome? Só isso? Não. Volta lá. O que mais que Daniel fez? Daniel 2. Versículo 18. Ele foi para casa. Falou aos seus companheiros. Sadraque, Mesaque e Abidinego. 18. Para que pedissem o quê? Misericórdia ao Deus dos céus. Sobre esse segredo. Afim de que Daniel e seus companheiros. Não perecessem com o resto dos sábios da? O que ele pediu para Deus? O quê? Misericórdia. Irmão, nós temos que aprender. Chegar diante de Deus. Pedindo misericórdia. E não, ó Deus, o Senhor sabe, né? Ó Deus, eu mereço. Eu vou na igreja, Deus. Eu dou o dízimo. Ó Deus, eu não minto. Eu não estou fazendo coisa errada. Ah, então você não precisa de misericórdia? Todos precisamos. Jesus falou que foram dois orar. Um irmão chegou diante de Deus e falou, Ô Senhor, eu te dou graças. Que não é errado dar graças a Deus. Mas ele foi falando. Que eu não sou como os demais. Jeju duas vezes na semana. Dou o dízimo de tudo. Não sou como este aí. Não adultero. O outro batia no peito e pedia misé. Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Senhor, eu reconheço. Eu estou sendo sincero. Eu preciso da tua misericórdia. Jesus falou. Qual dos dois saíram daquela oração abençoado? Aquele que achava que era o melhor ou aquele que se humilhou e pediu misericórdia? O que se humilhou e pediu misericórdia. Irmão, peça. Nós estamos, irmão, nesse mundo. E esse mundo não é destruído pela misericórdia de Deus. Deus. Eu estou diante do Senhor. Estou te pedindo. Tem misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Deus, que eu te peço misericórdia. Eu estou crendo no teu poder. No nome de Deus. Eu quero mudar. Me ajuda. Ser uma pessoa melhor. Marido. A esposa chega a dizer. Deus, quero ser uma esposa melhor. Quero ser um filho. Deus, quero ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa que vai, ó Deus. E levanta o desanimado. Que abençoa. Deus, me ajuda. A ser uma pessoa, Deus santa, de verdade. Busque misericórdia. O Daniel falou aos companheiros. Pessoal, vamos pedir para Deus misericórdia. Para que Ele dê resposta para nós. Eles não chegaram. Não, vamos falar para Deus. Deus, conosco não. Deus, nós não podemos. Deus morrer. Deus, não. Pediram misericórdia. É triste quando a pessoa, irmão. Ela acha que ela é digna. Que ela merece. Não, Deus. Eu mereço prosperar. Eu trabalho. Eu luto. Deus. Eu não mereço nada. Mas eu vou, Deus, ser abençoado. Porque o Senhor é bom. É misericordioso. Amém? É isso que você tem que aprender. Não ande inquieto. Ande crendo. Na resposta. Una a sua fé. E creia na misericórdia de Deus. E aí? Versículo 19. Então. Depois disso. Depois disso. Foi revelado. O segredo a quem? Numa visão. De noite. E Daniel. Louvou. O Deus do? Deus deu resposta. Revelou para ele. Daniel. Está acontecendo isso. Daniel. A interpretação do sonho é esse. Irmão. Por quê? Porque ele não ficou inquieto. Ele creu na resposta. Ele uniu a fé dele. E ele pediu miser. E Deus respondeu. O que Deus respondeu? Aí ele entendeu. Versículo 20. Falou Daniel e disse. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Por quê? Dele é a sabedoria. E há? Ele muda os tempos. Deus faz mudança. Era, irmão. O tempo da morte de Daniel. De todos os sábios. Dos seus companheiros. Deus mudou. O que Deus não pode mudar na sua vida, irmão? O que você quer que ele mude? Ô, pastor. É minha saúde. É meu casamento. É meu filho. É minha fonte de renda. É esse caso. É aquilo. Irmão. Não fique agora. Ah, pastor. Isso aconteceu lá com Daniel, né? Mas e Deus não mudou? Segura em Daniel. Vai em Malaquias. 3, versículo 6. Segura em Daniel. O último livro do Velho Testamento. Malaquias. 3, capítulo 3, versículo 6. Porque eu. Eu quem? O Senhor. Não. Deus mudou? Não. Ele não muda. Ele faz mudança. Mas ele não muda. Amém? Ele faz as nossas vidas mudar. E mudar para melhor. Mas ele não muda. Ele continua misericordioso. Ele continua poderoso. Bondoso. Ele não muda. Eu sou o Senhor. E não mudo. Por isso. Ó, filhos de Jacó. Não sois o quê? Consumidos. Irmão, o Daniel. Simplesmente não ficou inquieto. Ficou seguro. Confiante em Deus. Acreditando na resposta. Uniu a fé dele, irmão. Com seus companheiros. Pediu a Deus misericórdia. E Deus deu. Deus deu o quê? A mudança. Era uma sentença de morte para Daniel. Oh, pastor. O doutor falou. Que eu estou com câncer. Oh, pastor. O doutor disse. Pastor. Eu estou com AIDS. A coisa está séria. Deus faz mudança. Ele faz mudança. Se você aprender simplesmente. Eu não vou andar inquieto. Eu vou andar crendo. Confiante em Deus. Eu vou unir a minha fé. Não vou me isolar. Vou buscar ajuda. Vou buscar homem de Deus. Mulher de Deus que me ajuda. Eu vou pedir misericórdia. Ele dá. E aí, o que que acontece? Volta lá. Para terminarmos. Daniel. O capítulo irmão. 2. O versículo 25. 2. 25. Então, Arioque. Que era o capitão do rei. Depressa introduziu Daniel. Na presença do rei. E disse-lhe. Assim. Achei um. Dentre os filhos dos cativos. De Judá. O qual fará saber ao rei. Há o que irmão? A interpretação. Chega lá e fala. O rei. Tem um aí que vai te dar a revelação. Vai revelar tudo que o rei quer saber. E aí? O que que acontece com Daniel. Depois que ele revela tudo. Vai no versículo agora irmão. 47. O mesmo capítulo 2. Versículo 47. Aquilo que parece ser uma tragédia. Grande na sua vida. Deus pode fazer uma mudança. Grande para melhor. Amém? Diga. Eu creio. Numa grande mudança. Para melhor. Na minha vida. Amém? 47. Respondeu o rei. A Daniel. E disse. Certamente. O vosso Deus. É Deus. Dos deuses. É o Senhor. Dos reis. E o revelador. Dos segredos. Pois. Pudeste revelar. Este. O rei. Falando para Daniel. Então. O rei. O rei. O rei. Engrandeceu a quem? A Daniel. E lhe deu muitos. E grandes o que? A história mudou agora. O que era morte para Daniel. Agora o Daniel recebe. Muitos. E grandes presentes. Alguém detesta ganhar presente bom hein? Não? Você gosta de ganhar presente? Deus tem para te dar. O Daniel recebeu. Muitos e grandes presentes. E mais. 48. E o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Olha só. Só foi sendo promovido. Diga. Deus pode me promover. Amém? Como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. 49. E pediu Daniel ao rei. E constituiu ele. Sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque e Mesaque. O que que Daniel fez? Não esqueceu dos seus companheiros não. Como tem gente quando. Cresce na vida. Esquece dos amigos né? Ele não. O rei. Eu tenho três amigos aí. O rei permita. Eles também precisam aí. Também são de Deus. Foi lá irmão. Diz aqui. Mas Daniel. Estava as portas de quem? Houve mudança? Sim ou não? Deus quer fazer mudança na sua vida. Coloca no seu coração. Deus. Eu vou crer na mudança. Na minha vida todo dia. Mas eu não vou andar inquieto. Deus. Eu vou andar crente. Acreditando no Senhor. Deus. Eu vou unir a minha fé. Sempre. Com o pastor orar. Eu vou estar unindo a minha fé. Crendo. E Deus. Eu vou pedir misericórdia. Eu vou crer na misericórdia. Amém? Vamos orar? Por favor. Se coloque de pé. Seus olhos fechados. Repita assim comigo. Senhor Deus. Eu acredito. Que o Senhor pode mudar a minha vida para melhor. E por isso agora. Eu creio na tua misericórdia. E no teu poder. E eu falo. Em nome de Jesus. Poder de Deus. Passe no meu corpo. Do alto. Da minha cabeça. Até a planta. Dos meus pés. E aonde houver o mal. Eu exijo agora. Doença. Dor. Mal. Sai do meu corpo. Sai da minha vida. Tristeza. Inquietação. Eu não te aceito. Sai. Todo o mal. Fora. Em nome de Jesus. Meu Deus. Obrigado. Pelo teu poder. Operando. Em minha vida. Agora creia. Simplesmente creia. Pai. Eu venho agora. Orar por este homem. Por esta mulher. Eu una a minha fé. Com a fé de cada pessoa agora. Que está orando comigo. Esta a Deus. Aqui na igreja. E esta a Deus. Pela televisão. Esta pessoa que está andando. Deus inquieta. Coloca a cabeça no travesseiro. Deus. E fica. Insegura. Ah. Eu oro. E parece que Deus não ouve. Deus. Agora. Esta inquietação. Vai queimando Deus. Vai queimando Deus. Toda esta inquietação. Toda esta angústia. Ah. Meu Deus. Esta pessoa que anda. Todo dia com medo. Todo dia. Deus. Com a casa. Dividida. Desunida. Deus. Vai passando com o teu poder. Pai. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Na pele. Na carne. Nos nervos. Músculos. Ossos. Sangue. No espírito. Na alma. O poder de Deus. Vai operando. Neste corpo. Agora. E aonde estiver o mal. Tentando fazer esta pessoa. Viver oprimida. Deprimida. Chateada. Aborrecida. Até com ela mesma. Ela anda triste. Decepcionada. Com atitudes que ela tomou. Eu venho contra você. Espírito da condenação. Da acusação. Eu estou mandando. Sai daí tristeza. Sai daí depressão. Sai daí medo. Inquietação. Vai embora. Vai embora doença no corpo. Vai embora doença da pele. Dos nervos. Dos músculos. Dos ossos. Do sangue. É no nome de Jesus. Que eu estou mandando. Esta pessoa. Que chegou aqui hoje. E ela quer uma mudança. Chegou o dia da mudança. Da vida desta pessoa. Chegou o dia. Dela desfrutar paz. Desfrutar alegria. Eu estou mandando junto com ela agora. Manda meu irmão. Manda minha irmã. Abre a sua boca. Fale agora. Sai da minha vida mal. Sai. Sai da minha vida sofrimento. Opressão. Perturbação. Expulse esse mal da sua vida. Até quando você vai viver triste. Até quando você vai viver chorando. Até quando você vai viver inquieto. Até quando você vai aceitar. O diabo pintar e portar. Na sua vida. Isso. Una fé com a minha agora. E fala. Tem que sair da minha vida. Sofrimento. Mal. Tem que sair do meu corpo. Tem que sair essa tristeza. Tem que sair essa lembrança. Do passado ruim. Eu estou determinando. Aonde estiver o mal. Na vida desta pessoa. Aonde estiver. Uma acusação. Uma condenação. Do inferno. Esta é a ordem. Eu estou unindo. A minha fé. Com a fé desta pessoa. E chegou a hora mal. De você sair daí. Do sofrimento. Doença. Dor de cabeça. Enxaqueca. Câncer. E vírus HIV. Eu estou mandando. Tupeculose. Eu estou mandando. Desvio da coluna. Dor na coluna. Herder disco. Eu estou mandando. Demônio da demência. Que agiu nesta mente. Levando esta pessoa. A loucura. Eu estou mandando. Sai daí. Sai da perturbação. Sai da opressão. Sai daí agora. Sai. Toda doença. Neste corpo. Todo mal. Nesta alma. Neste espírito. Todo sofrimento. Toda maldição. Sai. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Oh. E agora. Creia. Louve o Deus dos céus. Agradeça a Ele. Porque Ele está fazendo mudança. Ele é Deus que muda. A água para o vinho. Ele é Deus que muda os tempos. As horas. Estabelece os reis. Remove os reis. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus de mudança. Agradeça a Deus com fé. Fala para Deus. Obrigado. As mudanças estão acontecendo na minha vida. E eu tomo posse Deus. Fala para Ele. A minha vida está mudando para melhor Senhor. A minha saúde está mudando para melhor Deus. A minha casa. A minha família. Fala para Ele. Meu corpo. Fica curado. Põe a mão no seu corpo. Põe a mão no seu corpo. E fala. Meu corpo. Receba a cura agora. Receba a cura. Fala em nome de Jesus. Receba a cura meu corpo. Fala em nome de Jesus. A mudança no meu corpo para melhor. Fala meu corpo. Pelas feridas de Jesus. Você foi sarado. Isso. Coloca a mão no seu corpo. E fala. Meu corpo. Você é templo de Deus. Você é morada do Senhor. Fala meu corpo. Receba. Receba paz. Minha alma. Receba alegria. Meu viver agora. Em nome de Jesus. Seu corpo é curado. Sua alma é liberta. Em nome de Jesus. A mudança. A mudança de Deus. E agora na sua saúde. Para melhor. A mudança. No seu espírito. Para melhor. Fica curado. Fica livre dessa dor. Livre desta doença. Respire melhor. Em nome de Jesus. Receba paz. Receba alegria. Oh. Levanta as mãos. E diga bem forte. Senhor Deus. Muito obrigado. Por realizar mudança. Por realizar mudança. Meu corpo. Na minha vida. Nos meus caminhos. Para melhor. Eu tomo posse. De mudança. Que Deus está. Realizando. Em nome de Jesus. Vamos dar para ele. Uma linda forte salva de palmas. Bem forte.